Bom dia, no outro dia eu falei em fazer dinheiro com uma estação de carros elétricos e também com máquinas de vending machines. Entretanto, eu fui pesquisar o assunto vending machines, máquinas de vending, bebidas, snacks e etc. Porque nós olhamos para aquilo, quem está a ver parece quase um negócio passivo, não é? Ou seja, que está sempre a dar dinheiro, como se costuma dizer, a pingar dinheiro. Então eu fui pesquisar mais sobre o assunto e há muita coisa a aprender neste assunto e não é bem como parece. Mas eu vou explicar. Ora, por exemplo, uma máquina de vending machine. Em Portugal tens empresas que te colocam as máquinas de vending machine nos teus estabelecimentos e dão-te uma parte desse dinheiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é tudo próprio ou própria teres um negócio de vending machines. Eu estive a pesquisar e vi que existem máquinas para todos os tipos de preço, também existem usadas à venda. E então o que acontece? Pelo que eu percebi, e sou sincero, não tenho experiência nenhuma no assunto, mas pelo que eu percebi, não é um negócio passivo, primeiro que tudo. Ou seja, não é um negócio que realmente esteja sempre a pingar dinheiro. E, para além do mais, é um negócio que até é difícil de começar. Porquê? Imaginemos, uma máquina custa entre os 800 e os 1600 euros, dependendo da máquina que é. Para além disso, existem vários tipos de máquinas. Ou seja, por exemplo, imaginemos que tu tens um sítio onde colocar uma vending machine, porque conheces alguém, ou algum estabelecimento, ou algum espaço em que realmente consigas pôr lá aquela máquina. Como é que tu vais poder saber se realmente aquele espaço deveria levar uma máquina de bebidas ou uma máquina de snacks? É preciso fazer este estudo. Depois, uma máquina de bebidas normalmente tem muito mais lucro do que uma máquina de snacks. Mas uma máquina de bebidas, pelo que eu percebi, também tem mais custos, por causa do frio que normalmente é preciso fazer para a própria máquina. Portanto, existem aqui muitos fatores, ou seja, o negócio não é assim tão simples como isso. Ah, e para além disso, as margens não são espetaculares, embora haja uma margem até considerável do lucro em relação ao produto, mas há a questão de teres que estar constantemente a encher a máquina. Há algumas que levam até stocks bastante grandes, mas também, basicamente, todas as semanas, ou semana sim, semana não, terás que encher os artigos. É lógico que aqui podes arranjar alguém que faça este serviço por ti, mas aí vai ser necessário realmente ir buscar o lucro da operação. Portanto, basicamente, aqui, a minha ideia era esclarecer que, embora este negócio até seja algo atraente, porque realmente não tens de ter empregados, ou à primeira vista não tens de ter empregados, é difícil de certeza, pelo menos eu pus-me a pensar, e realmente é difícil de arranjar um sítio para pôr, eu agora estive a pensar praticamente uma hora onde é que podia pôr uma vending machine, e não encontro nenhum sítio que valesse a pena pôr uma vending machine. Portanto, acho que essa é a parte até mais difícil. Depois, realmente, tem algum investimento inicial e algum trabalho recorrente. Ora, se for para fazer como part-time, por exemplo, tens o teu trabalho e este é um dinheiro bónus, sei lá, para outro tipo de investimentos, eu acho que até pode ser uma boa ideia, mas lá está, é preciso teres um sítio certo. Agora, eu não sei, diz-me se por acaso tens alguma experiência, ou conheces alguém que tenha um negócio de vending machines, se realmente achas interessante, e se já pensaste no assunto, e se tiveres outras ideias de negócios, ou até de vídeos que se possa fazer, deixe-me nos comentários. Espero que este vídeo tenha sido útil para ti. Se foi, é muito bom para mim, porque realmente o que interessa é fazer conteúdo, e fazer conteúdo que realmente seja importante para quem está a ver. Obrigado por este tempinho que tiveste a ver o vídeo, e até ao próximo vídeo.